Música Artes e Espetáculos, com Luciana Viano Música Duas horas de variadas atrações, desde números tradicionais de circo, como trapézios, mágicos, equilibristas, palhaços, até apresentações mais enérgicas, como o Globo da Morte, o show de freestyle e os motocross, em que as motos voam por cima da plateia, em um espetáculo radical. É o Cirque à Mar, espetáculo francês que estreia em Belo Horizonte. Uma experiência imersiva para todas as idades, para toda a família. São números exclusivos apresentados por artistas de diversas partes do mundo. São 39 artistas em cena e mais de 100 funcionários. De segunda a sexta, sempre às oito e meia da noite, nos fins de semana em três horários. Quatro da tarde, seis da tarde e oito e meia da noite, com capacidade para 2.500 pessoas. Os ingressos variam de R$ 46,00 a R$ 310,00 e podem ser adquiridos nas bilheterias do circo, abertas de 10 da manhã às 9 da noite, todos os dias, ou também pelo site oficial circamar.com.br. Via Expressa, próximo ali à Arena MRV, na rua Antônio Batista Júnior, Alto dos Pinheiros, em Belo Horizonte. Cirque à Mar, na capital. Programe-se e divirta-se! Música 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 Obrigado.